Oh, 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 ela aceitou Oh, 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 ela aceitou Pra sempre te amar Ela chama minha atenção Com corpinho de violão Mas eu sou favela e ando a onze É tribecos e violas A rua dela na mesma caminha Eu sou favela, lá é burguesia Chama atenção Pela cidade, bora, espanameira Vai pra faculdade Ela é chave, top de linha Ela não anda Essa menina de sila E lá vem ela Pela calçada Fico admirando Imaginando se fosse minha gata Eu daria pra ela Muito denguinho Muita atenção Muita amor e carinho Com meus passos aí baça Ela nem dá bola Ela já me notou Oh, isso que me importa Que de hoje não passa Vou convidar ela pra sair E quem sabe ela top Pro resto da vida Faça ela feliz Ela diz que sim Então pode ir pra Às dezenove e meia Podemos se encontrar Dezoito e quinze E eu já tava chave Me alinhei cedo E chamei o Uber Shop Salvador Oh, é meu destino Quero presentear Aquele negócio lindo Com a direita Embro e cartão Que no mesmo Coloquei uma escrita Quero te namorar Morena bonita A noite favorece Com o céu esvelado Ela quer aceitar Mas antes explicou Que já namorou E se decepcionou Falei pra ela Que não iria abandonar Que não iria abandonar Jurei pra ela Que para sempre iria te amar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Oh, 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 ela aceitou Pra sempre te amar Oh, oh, ela aceitou Pra sempre te amar Pra sempre te amar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tchau.